Tema, à luz da palavra, a vitória do Evangelho. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, versículo 30 ao versículo de número 35. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, versículo de número 30 ao 35. A vitória do Evangelho. Nós vimos, semana passada, um ataque que o Evangelho estava sofrendo, uma conspiração contra o Evangelho. Então, nós temos essa reunião do concílio, do primeiro concílio, o concílio de Jerusalém, para debater, conversar, discutir e tomar a decisão para orientar as igrejas gentílicas que estavam sendo perturbadas. E eu convido você, então, para depois dessa decisão, o que, então, foi feito, essa decisão comunicada e como que isso redundou em efeitos graciosos para com aqueles irmãos. Está escrito assim na palavra de Deus. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Amém. Feche os teus olhos mais uma vez e vamos falar com Deus. Bendito Deus, que preciosidade, que privilégio estarmos aqui nessa manhã, sermos contemplados com as tuas misericórdias que se renovaram sobre a nossa vida e são elas a causa de não sermos consumidos porque elas não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, Senhor. A minha porção diz, a minha herança é o Senhor, nosso Deus. Portanto, esperaremos no Senhor. Nessa manhã, quando abrimos a tua palavra, nesse culto de adoração, o Senhor, a nossa expectativa e a nossa súplica humilde é que o Senhor desça até nós, que o Senhor nos visite, que o Senhor nos fale, e que o Senhor alente os desalentados, é que o Senhor santifique a nossa vida, é que o Senhor alimente o nosso coração nessa manhã. Senhor Deus, existe uma grande probabilidade de que a nossa mente se disperse, de que os nossos pensamentos vão para longe desse momento e do Senhor, no sentido de atenção. Por isso mesmo, nós queremos te pedir nessa manhã, leva o nosso pensamento cativo ao Senhorio de Jesus, arrebata a nossa mente para ti mesmo, ó Deus, e que o Evangelho de Jesus nessa manhã possa fazer com que os teus, com que o teu povo aqui reunido, possa vislumbrar o Cristo exaltado que está sentado à direita do Senhor nosso Deus e que voltará para levar a igreja para habitar os novos céus e a nova terra. Ó Espírito Santo, Mestre por excelência, toma-me pelas mãos, a minha vida, unja a minha mente, meus lábios, e permita que o teu povo seja edificado nessa manhã em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. A vitória do Evangelho. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conviver com pessoa que tem um traço legalista, de gente que no convívio, se não por meio da imposição, querendo impor sobre a sua vida algumas normas, pelo menos, mesmo quando não ocorre uma tentativa de imposição, elas, num momento ou no outro, insinuam, insinuam que se você não viver de tal forma que se você não fizer isso ou aquilo, você não poderá ser salvo. Você não será salvo. E talvez, em alguma medida, dependendo da situação, algumas mais ousadas até dizem que você não é salvo. Porque você não se enquadra naquilo que elas entendem que são essenciais. isso pode ocorrer dentro de um contexto em que aspectos são ensinados, em que aspectos são evidenciados que acabam ganhando uma conotação mais moralista. Às vezes, isso pode estar relacionado num contexto mais litúrgico, de práticas litúrgicas, que se não for daquele jeito, e se não acontecer da forma como elas pensam que tem que ser, então, se não atam um fardo, se não colocam sobre os nossos ombros algumas dessas coisas, desses itens, elas, no mínimo, insinuam. E nós vimos, na semana passada, que estes homens que desceram para as igrejas na Antioquia e naquela região da Galáxia, essas pessoas chegaram ali e elas começaram a dizer àqueles irmãos que era necessário, é importante olhar esse conceito como nós vimos na semana passada, era necessário que aqueles irmãos se submetessem à circuncisão e à observância da lei de Moisés. Não por conta de uma questão meramente ritual, mas como condição para a salvação. os apóstolos, no primeiro momento, Paulo, juntamente com o profeta Barnabé, perceberam aquela noção ou aquela nocividade ao Evangelho, aquele ataque ao Evangelho, eles discutem com aqueles homens no contexto da igreja e eles, então, são orientados a irem a Jerusalém acompanhados e acompanhados também daqueles que estavam tentando impor sobre a igreja tais práticas como condição para a salvação. Em Jerusalém, o debate se torna acalorado, argumentações são levantadas e são dirigidas dentro daquele contexto do Conselho de Jerusalém em que tem a presença de autoridades do colegiado apostólico e também de presbíteros e, de certa forma, a Assembleia, a Igreja estava presente acompanhando aquelas argumentações daquele debate. Paulo, no primeiro momento com Barnabé, depois que dá uma trégua, então, Pedro toma a palavra e Pedro, que no determinado momento tinha titubeado, ele agora assume uma postura coerente com o Evangelho, argumenta, elenca verdades acerca do trabalho que ele realizou em primeira mão, porque ele é o primeiro pregador a levar a mensagem aos gentios, pregando para Cornélio no primeiro momento e também para a sua casa. E, depois de Pedro, novamente, nós temos a argumentação de Paulo e Barnabé e, depois, Tiago também toma a palavra e, diante do cenário, eles chegam a uma conclusão, tomam a decisão e essa decisão tendo sido tomada, ela, então, precisa ser comunicada de um modo formal, por meio da escrita, por meio de uma epístola, que precisava, então, ser levada por meio dessas autoridades. Então, não só a epístola, mas a presença das autoridades que acompanharam e que presenciaram aquele desconforto juntamente com aqueles irmãos, agora, essa epístola precisa ser comunicada e são, basicamente, três itens. E, a meu ver, os três itens não são condicionais para que uma pessoa seja salva, mas são condições que revelarão como que um cristão já alcançado pelo Evangelho precisa proceder e, aqui, se nós fôssemos usar um conceito da teologia ou da doutrina cristã, diríamos que tem a ver com o processo da santificação, em que, na recomendação e na decisão tomada por esse colegiado, neste concílio, eles entendem que é preciso, conforme nós vemos no versículo 28 e 29, quando, então, o texto vai revelar que há trabalho humano na decisão, no debate, mas, sobretudo, há o governo do Espírito Santo dentro desse contexto, quando, então, o texto diz assim, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, e aí ele vai dizer quais são elas, são três, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue de carne e de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas, destas coisas fareis bem se vos guardardes saúde. Então, são essas três coisas, e a meu ver, volto a repetir, não são condicionais ou não são condições para que uma pessoa seja salva. Sendo salvo, essas coisas, no entendimento daquele contexto ou na decisão tomada para aquele contexto, elas eram essenciais para que esses cristãos procedessem e crescessem e não recebessem nenhum fardo. Mas, meus irmãos, voltando à temática do legalismo, e talvez vocês tenham, alguns de vocês, se não todos, alguns tenham histórias para contar de como que é isso, eu já convivi com gente assim. gente que necessariamente não pertencia à mesma família da fé do ponto de vista local, onde eu me reunia, onde eu congregava, e que algumas vezes elas insinuavam que eu não era salvo porque eu gostava de um futebol. Naquele tempo, eu não tinha musculatura nessa região, eu gostava de futebol, eu usava bermuda, gostava de ir à praia, e ainda gosto, e algumas vezes elas até insinuavam, isso não é muito presente na realidade da igreja presbiteriana, penso eu, e também até o fato de estar sem camisa, ou diziam elas, o fato de dormir sem camisa, também era pecado, porque caso, e era uma evidência de que eu poderia não ser salvo, porque caso Jesus voltasse naquela noite e me encontrasse dormindo sem camisa, eu ficaria de fora. Quase que eu comprei uma burca para a Patrícia para as relações íntimas conjugais, nós sermos privados do aspecto visível, físico, do contentamento, do leito, e da bem, da preciosidade que Deus concede aos casais. se por um lado essas questões são estranhas para alguns de vocês, porque fogem da nossa realidade, por outro lado, é possível que entre nós, em alguma medida, ainda que de modo mais disfarçado, em algum momento, em alguma extensão, a gente vê traços de legalismo, de imposições, de aspectos que as pessoas pensam e comentam que aquelas coisas são essenciais. E não estou aqui dizendo de modo algum e penso que você precisa entender isso, que não estou dizendo que uma pessoa salva não precisa evidenciar frutos dessa salvação, mas são frutos e não condições para a salvação. Tendo resolvido, portanto, essa situação que gerava esse desconforto e que era uma ameaça ao Evangelho, tendo feito o diagnóstico, tendo constatado o perigo que rondava a igreja do Senhor Jesus Cristo e que poderia ofuscar a glória do Evangelho. Meus irmãos, entendam isso. Essas coisas poderiam ofuscar a glória do Evangelho de Jesus. E é assim que essas coisas acontecem. Nessas ameaças que tanto pode vir com essa sutilidade de contexto evidenciando ritos religiosos e moralidades por meio dos homens, mas também por meio de uma artimanha, de uma sutileza de Satanás, porque ofuscando a glória do Evangelho, nós não teremos o que comunicar e não teremos uma mensagem para nos consolar na nossa aflição, nos nossos deslizes, nas nossas fraquezas que não são poucas. A questão então debatida a questão então estudada e tendo então tomado a decisão é preciso comunicar àqueles irmãos que foram alcançados pelo Evangelho essa gloriosa verdade que continua vigorosa, que continua poderosa e portanto a glória do Evangelho está resguardada, está resguardada, louvado seja Deus. O Evangelho venceu o Espírito Santo deu condição aos irmãos de discernir o que era essencial para aquela igreja, não só daquele momento, mas dentro do contexto e que haveria de permear toda a história da igreja do Senhor Jesus até a sua gloriosa volta. o Evangelho triunfou mais uma vez e aqui eu queria repartir com vocês, compartilhar com vocês nessa manhã alguns efeitos, três efeitos da vitória do Evangelho que eu quero considerar com vocês nesses versos que nós lemos nessa manhã e eu chamo a sua atenção então com a sua Bíblia aberta para olharmos essas verdades. vejam então comigo a primeira verdade o primeiro efeito da vitória do Evangelho é que a vitória do Evangelho traz conforto a vitória do Evangelho traz conforto diz assim os que foram enviados desceram logo para Antioquia e tendo reunido a comunidade entregaram a epístola quando a leram sobremaneira preste atenção nisso sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido se alegraram sobremaneira pelo conforto recebido este primeiro efeito do Evangelho isso nos faz perceber de modo mais claro dentro daquele contexto do ensino daqueles homens que desceram para a Antioquia sem serem autorizados sem estarem imbuídos de uma missão para chegar na igreja e ensinar a igreja isso nos faz entender o que aquela igreja vivenciou durante aquele tempo não temos condição de precisar quanto tempo aquela igreja passou a viver num desconforto quanto tempo aquela igreja dentro de um contexto que ela recebeu em primeira mão em primeiro momento o evangelho de Jesus a boa nova dos céus que diz que Deus ama pecadores e que Deus providenciou o antídoto para resolver a situação dos pecadores e aquelas pessoas que viveram ou que viviam alienadas de Deus alcançadas pelo evangelho de Deus tendo sido aproximadas de Deus reconciliadas com Deus por meio daquilo que Jesus fez justificadas por Deus de repente elas então começam a vivenciar alegria o gosto da salvação e de repente surgem ou surgiram estes homens que dizem que o que elas ouviram que o que elas receberam que o que elas acreditaram não era suficiente que elas precisavam se submeter ao rito da circuncisão e mais do que isso que elas precisavam observar a lei de Moisés o pacote dos ensinos da lei de Moisés e caso isso não acontecesse elas estariam evidenciando que elas na verdade não eram salvas e não poderiam ser salvas por meio da mensagem da gloriosa mensagem do evangelho que elas tinham ouvido e recebido então note que por algum tempo aqueles irmãos ficaram abatidos a alegria o brilho nos olhos de entender que agora elas estavam bem com Deus que agora elas não estavam mais em inimizades com Deus elas eram filhas de Deus elas ficam por algum tempo meus irmãos sem o brilho nos olhos sem a alegria a leveza que o evangelho nos traz que nos liberta do pecado e de nós mesmos elas estavam como que regredindo por meio daquele ensino que ainda que circunstancial mas agora quando estes mensageiros portando esta epístola chega no seio da igreja leem esta epístola para estes irmãos e eles escutam a vibração a alegria inunda o coração destes irmãos eles se regozijam com esta verdade agora ratificada e eles recebem conforto eles recebem conforto porque só o evangelho pode trazer conforto só o evangelho pode aquietar um coração aflito só o evangelho tem condição de remover dos ombros das pessoas o fardo pesado da culpa só o evangelho pode nos libertar e fazer com que experimentemos alegria em Deus na verdade de Deus na mensagem de Deus que alcança o nosso coração e que nos mostra que em Cristo nós recebemos pleno perdão eles estão alegres e eles são confortados pela mensagem que ali eles escutam naquele momento conforto recebido conforto experimentado conforto que inunda a alma de alguém que agora ou que em um determinado momento estava aflita começando a perder a pensar que se não fosse se não acontecesse se não se submetesse tudo aquilo que foi colocado por aqueles falsos mestres elas estariam privadas deste evangelho glorioso irmãos como essa mensagem ela é necessária foi necessária e continua sendo necessária para a nossa geração quantas pessoas que mesmo estando dentro da igreja comparecendo aos espaços que são reservados para o culto solene a Deus quantas pessoas que embora manuseando as escrituras e ouvindo as escrituras cantando cânticos e ouvindo orações e em alguma medida até orando ainda precisa experimentar o conforto do evangelho ainda precisa do regozijo como efeito do evangelho comunicado estando no meio de muitos ainda se sentem aprisionadas estando no meio de muitos e no meio da congregação ainda pensam que salvação está condicionada aquilo que fazem aquilo que deixam de fazer as normas que são condicionantes e assim sendo embora evidenciando traços de religiosidade de religiosidade não experimentam ou não experimentaram ainda verdadeira abundante alegria e conforto do que é produzido pelo evangelho quantas pessoas talvez você conheça pessoas fora do nosso meio talvez você conheça pessoas próximas de você até na sua casa mas talvez você mesmo em alguma medida tem dúvidas e tantas vezes se encontra desanimada vem comparece mas ainda não experimentou a pujança produzida pelo efeito do evangelho que traz alegria e conforto para o nosso coração mas o evangelho meus irmãos comunicado a vitória do evangelho traz um segundo efeito dentro dessa comunicação e dessa ação desses irmãos a vitória do evangelho produz trabalho abundante produz trabalho abundante esses irmãos então incumbidos de levar essa mensagem coloque os olhos no texto no versículo de número 32 desses irmãos que desceram mas aqui na menção de Judas e Silas vejam que depois da leitura da epístola Judas e Silas que eram também profetas vejam o que eles fazem o que eles fizeram consolar os irmãos de que forma com muitos conselhos e os fortaleceram e os fortaleceram vejam que esta 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 compreensão esta libertação e esta este modo como a mensagem ficará solidificada ratificada não só para a liderança mas para a comunidade da fé a família da fé ela faz com que estes homens aqui na menção de estes dois que são profetas que eles efetuem muito trabalho abundante trabalho porque eles entendem que tudo aquilo que é preciso fazer não só do ponto de vista da leitura mas do convívio de direcionamento de consolo e exortação que a igreja precisa num contexto em que as pessoas são assaltadas pelas dúvidas num contexto em que as pessoas ficam confusas e numa espécie metaforicamente falando como que numa encruzilhada sem saber o que fazer eles são diligentes em dar muitos conselhos para aqueles irmãos o regozijo é experimentado a alegria é sentida o consolo e o conforto é recebido mas aqueles irmãos entendem que há muito ainda por se fazer num primeiro momento todos escutam mas há necessidade de um trabalho abundante mais pormenorizado mais individualizado na comunidade de que abordagens são feitas com cada pessoa que precisa de exortação e exortação aqui tem a ver com encorajamento é essa a ideia que o texto traz de encorajamento mas precisa também de muitos conselhos e de muitos conselhos não de acordo com aquilo que eu acho aquilo que eu penso mas de conselhos que tem como fundamento o próprio evangelho de conselhos que vão orientar e que vão apontar a direção que esses irmãos precisam seguir e precisam caminhar dentro de um contexto em que o evangelho é o fundamento e é o instrumento que direciona as pessoas elas recebem elas experimentam consolo mas elas precisam também não de alguns conselhos não de poucos conselhos mas de muitos conselhos e isso acaba redundando em algo que é comunitário mas que é individual porque esses crentes são fortalecidos fortalecidos e eu fico pensando nesse nesse ponto dentro desse contexto desse contexto de abundante trabalho porque uma coisa é a pessoa num determinado momento ficar feliz e alegre por conta do que ela ouviu ela receber conforto necessário para um contexto no qual ela se encontra e outra coisa é o que vem acontecendo pós esse momento vivenciado que tem a ver com fortalecimento mas não um fortalecimento só para uma circunstância mas para a vida inteira que carece de que isso aconteça o tempo todo por toda a vida sabe por que irmãos porque o assédio do legalismo da religiosidade ele fica o tempo todo nos rondando ele fica o tempo todo tentando encontrar uma brecha no nosso coração para minar e arrefecer o nosso entusiasmo com Deus e com o evangelho de Deus daí esses irmãos cumprem com seu trabalho de modo abundante consolando com muitos conselhos com a finalidade de produzir fortalecimento nesses irmãos isso é um efeito glorioso do evangelho agora me permita dizer uma coisa aqui e essa é uma tônica que vem sendo trabalhado aqui na IPG especialmente com o nosso irmão diácono e seminarista Luciano que é o discipulado que é essa essa dinâmica da liderança e aqui me dirijo inclusive aos meus irmãos presbíteros que se empenha para cumprir para realizar essa missão que ao mesmo tempo pode acontecer de modo mais amplo com a igreja mas que é uma missão nossa de sentar de modo mais pormenorizado com indivíduos com pessoas dentro da dinâmica da igreja e realizar um trabalho abundante oferecendo conselhos para aqueles que precisam de tomar decisões que estão na caminhada e que precisam ser fortalecidos pela mensagem do evangelho e digo aqui que isso envolve discipulado e digo aqui nessa manhã que eu não acredito não acredito em maturidade cristã que não passa por discipulado é por isso que às vezes nós deparamos nos nossos relacionamentos eclesiásticos com pessoas tão frágeis com pessoas que ainda estão tateando embora estando muito tempo na igreja porque não experimentaram e não passaram por esse trabalho que envolve conselho que envolve verdades elementares para conceder fortalecimento para uma caminhada para uma vida saudável mas o evangelho que vai solidificando e que é comunicado à igreja que estava sendo ou passando por uma inquietação conquista essa vitória porque se a verdade fosse outra provavelmente por certo esses irmãos não teriam esse pique de voltar a esta igreja a esta comunidade para orientá-la é porque o evangelho venceu que isso acaba produzindo trabalho abundante no seio da igreja mas eu caminho aqui para o segundo efeito do evangelho a vitória do evangelho estimula o trabalho missionário chama sua atenção para o versículo de número 35 quando agora o texto faz menção de dois grandes líderes também desse período que é Paulo e Barnabé está escrito assim Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor estes irmãos que foram enviados pelo Espírito Santo que foram separados para a obra missionária em Antioquia e agora regressando para levar essa mensagem dentro do contexto da decisão do concílio você vai perceber que este efeito do evangelho gera um estímulo ou estimula ainda mais o coração de Paulo e Barnabé e não só estes dois líderes porque o que eles faziam e o que eles continuam a fazer que é ensinar que ao mesmo tempo envolve o discipulado mas também pregando e aqui uma tradução mais literal seria anunciando as boas novas veja só que é o evangelho o tempo todo eles regressam para Antioquia eles leem a mensagem eles comunicam a mensagem eles continuam ensinando as mesmas coisas eles continuam comunicando a mesma verdade eles não tem outra mensagem eles voltam e quando voltam estimulados pela decisão e pela vitória e o triunfo do evangelho eles comunicam aquilo que já haviam comunicado para uma igreja que é parceira na evangelização para uma igreja que está envolvida com missões eles voltam e eles anunciam e eles ensinam as mesmas coisas mas agora não só eles outras pessoas na verdade muitos outros muitos outros encantados persuadidos pela mensagem avançam nesta mesma toada ensinando e anunciando o evangelho e sabe irmãos estou convencido à luz da palavra de Deus que quando a igreja compreendeu o evangelho quando a igreja se regozijou no evangelho e com o evangelho quando a igreja recebeu conforto e consolo no evangelho isso vai estimular os corações da igreja a fazer a obra de Deus eu temo que às vezes em períodos da igreja e talvez na nossa geração e se nós restringirmos ainda mais num contexto mais comunitário onde nós comparecemos se não há empenho da igreja em ensinar o evangelho em proclamar o evangelho talvez não seja por falta do conhecimento mas por falta da compreensão e da vivência do evangelho porque inevitavelmente o evangelho compreendido ele vem para estimular o coração dos salvos a que comuniquem a mensagem a outros comuniquem a mensagem do evangelho a outras pessoas e talvez a letargia da igreja do comodismo que pode estar atrelado a desobediência direta a ordem imperativa do senhor Jesus mas também por não vivenciar o evangelho na prática talvez o evangelho no seu conjunto no seu pacote alcançou o intelecto enquanto informação a pessoa consegue destrinchar e fazer as amarrações de cada verdade de perceber a importância dentro do eixo e da formulação e sistematização das verdades do evangelho que compõem o evangelho mas talvez os efeitos do ponto de vista de gerar alegria de fazer com que esse coração feliz e alegre e consolado pelo evangelho estimule a missão essa pessoa não vivenciou não vivenciou ainda no coração talvez seja um momento inclusive para você refletir dentro desse contexto quais os efeitos que o evangelho tem provocado na sua própria vida talvez você esteja livre dentro do contexto em que você entenda e tem compreendido que não são elementos da religiosidade que condicionam a sua salvação mas talvez de alguma forma você fica impedido porque você só assimilou ainda o evangelho do ponto de vista intelectual você vem de manhã você comparece você canta louvores você frequenta a escola bíblica dominical você volta à tarde ou à noite mas amanhã a sua vida volta a ser a mesma o evangelho se tornou para você e para mim mais um conjunto de doutrinas para as nossas discussões e debates teológicos ele não te estimula a levar o evangelho para aquele que precisa ouvir para aquele que precisa ser alcançado e o que é pior que dentro disso tudo nós começamos a pensar que é assim mesmo que é normal que é desse jeito mesmo que afinal de contas o bom mesmo é estar aqui louvando a Deus o que de fato é verdade mas isso não tem repercussão isso não gera energia para a semana que tem a composição de sete dias no primeiro dia da semana aqui estamos mas no dia a dia não há nenhuma diligência para anunciar a palavra do senhor para levar essa boa nova que traz alegria que traz conforto que a maioria de nós se não todos a maioria de nós experimentamos já compreendemos mas que nós tomamos a decisão egoisticamente de ter essa mensagem para nós e o que nos contenta apenas é estar no nosso círculo de amizade eclesiástico comunicando discutindo tentando vencer o outro nas argumentativas tentando mostrar para o outro que sabemos mais em relação ao outro mas enquanto isso não há nenhuma diligência para avançar para mostrar essa vitória gloriosa esse triunfo maravilhoso do evangelho que vem e nos alcança onde estamos do jeito que estamos e promovendo uma relação de comunhão com Deus visto que nós estávamos separados dele a vitória do evangelho estimula a missão missionária e eu concluo destacando aqui algumas perguntas e fazendo aqui três considerações nessa manhã o que você sabe do evangelho que as pessoas aprisionadas pelo fado religioso precisa saber o que você sabe do evangelho que as pessoas aprisionadas pelo fado religioso precisa saber o que você sabe que elas não sabem segundo você conhece alguém que tem sido assediado por pessoas ou ensinos legalistas você conhece pessoas que legalistas e que ensinos legalistas estão ali cercando essas pessoas que você por conta do conhecimento que você tem por conta da precisão acerca da mensagem que você já tem você conhece pessoas que você pode ou poderia ajudá-la para que ela possa experimentar o que você já experimentou se você sabe se você conhece o que você pretende fazer a partir de hoje qual será a sua decisão a partir dessa manhã olhando para tudo isso que nós vemos e conhecemos e na alguma medida já experimentamos e aqui eu considero uma coisa então com você você e eu nós já temos a epístola bem redigida com a plenitude de tudo aquilo que as pessoas precisam saber hoje e que nós já sabemos de posse dessa mensagem nós podemos irmãos e as pessoas e fazer com que elas escutem a verdadeira mensagem do evangelho para que elas encontrem e recebam conforto quantas pessoas precisando do conforto do evangelho nenhuma outra mensagem nada mais poderá trazer para as almas das pessoas o conforto que só o evangelho pode trazer nós já temos a epístola nós já temos a mensagem nós já temos tudo bem definido o que falta é ler o que falta é proclamar o que falta é ir as pessoas e dizer a elas o que elas precisam e necessitam ouvir de posse da epístola aqueles irmãos foram e comunicaram o evangelho aquilo que as pessoas precisavam ouvir pessoas que estavam sendo assediadas pessoas que corriam o risco de se submeterem a religiosidade que não poderia salvá-las segunda coisa decida consolar alguém que sofre dê conselho bíblico para aqueles que precisam de direcionamento que precisa de um apontamento sólido e seguro para que elas que já são salvas elas possam trilhar um caminho bem pavimentado em que elas não vão se desviar nem para a direita e nem para a esquerda mas dêem conselhos dêem orientações não com base no que você pensa ou no que você sente dê conselhos que estejam fundamentados firmados no evangelho porque essas pessoas estarão seguras e seguirão o seu caminho de modo seguro por conta do evangelho terceiro pessoas assediadas por legalistas tendem a se enfraquecer tendem a regredir e daí é preciso que eu e você que sejamos instrumentos que na dinâmica na mensagem no cumprimento da missão nós levemos as pessoas mensagens que vão fortalecê-las que vão ajudá-las aproveite o tempo o tempo é curto aproveite as oportunidades munido do conhecimento que você já tem que fez tanto bem a você não só negue as pessoas que tanto precisam ouvir essa mensagem que traz consolo que traz alegria e que fortalece que dá um direcionamento seguro às pessoas que Deus nos abençoe que Deus nos ajude no cumprimento da nossa missão convido vocês a que se coloquem ão